Música Olá pessoal, esse é mais um episódio do MestreCervejeiro.com me chamo Daniel Wolf e sou sommelier de cervejas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cervejas da cervejaria Budweiser lá da República Tcheca existe a Budweiser americana, existe a Budweiser da República Tcheca por que que tem o mesmo nome para duas cervejarias? toda cerveja feita em Budweiser na República Tcheca ela pode ser chamada de Budweiser, por quê? é como se chamar, a gente usar Curitiba e Curitibano é a mesma coisa algumas cervejas utilizam isso, como a Warsteiner ela é da cidade de Warstein, Erdinger, é da cidade de Erding e a Budweiser é da cidade Budweiser já a cerveja americana que tem o nome de Budweiser e eu uso essas duas pronúncias, Budweiser para americano e Budweiser para tcheca a cerveja americana que tem o nome de Budweiser ela foi dada esse nome por que o fundador da cervejaria comprou a fórmula da cerveja tipo Pilsen na República Tcheca na cidade de Budweiser, então ele batizou como Budweiser mas essas duas marcas brigam até hoje na justiça para ver quem leva o nome aqui no Brasil, a Budweiser Tcheca vem com esse nome, Tchekvar por quê? porque aqui a marca americana já registrou o nome lá na Europa a gente encontra desse jeitão aqui, como Budweiser Budvar, Bud quer dizer que é da cidade de Budweiser e Budvar quer dizer cervejaria, cervejaria de Budvar de Budweiser o legal que eu descobri lá, eu não sabia até então que eles fabricavam outros tipos de cerveja diferente do que como na cervejaria da Pilsner Urkel onde o rótulo Pilsner Urkel é só aquele jeitão de cerveja aqui nós temos, eu encontrei lá e trouxe de lá para cá essa aqui eu trouxe de lá, tá? e vou comparar, como eu fiz com o vídeo anterior onde eu coloquei a Pilsner Urkel, que eu comprei lá com uma importada, comprada aqui no Brasil para ver se tem diferenças aqui eu também vou fazer essa mesma comparação da Budweiser comprada lá na República Tcheca com a Tchekvar, que essa é a mesma cerveja só que essa aqui é importada para o Brasil pela razão que aqui a Budweiser americana já registrou o nome lá eu tomei no restaurante da cervejaria depois da visita que a gente fez essa daqui, a cerveja, a versão escura deles e também tem essa que eles chamam de Bud que é uma cerveja mais forte eles tem também uma cerveja não alcoólica bom, primeiro, falar um pouquinho como foi a visita a visita lá na fábrica foi muito bacana a gente, quando a gente chegou na fábrica a gente foi recepcionado somente o nosso grupo a gente fez todo o percurso da cervejaria inclusive uma guia, uma velhinha, uma senhora super simpática levou para a gente em salas onde não é normal fazer o roteiro da visitação como a nova sala de maturação onde tem tanques enormes eu vou colocar no final do vídeo algumas fotos de como foi a visita lá na Budweiser em Budweiser, na República Tcheca na República Tcheca ela é chamada como Sesc Budujonovici a cidade e se encontra também essa mesma cerveja com essa grafia Budujonovic que é a cerveja de Budweiser vamos lá? a Budweiser comprada lá na República Tcheca aqui nós temos a Tcheca o jeito que ela vem para o Brasil tem muita confusão entre a Budweiser a americana e essa daqui não é a mesma cervejaria são cervejarias diferentes e elas brigam em muitas partes no mundo pelo nome a versão escura e a versão mais forte seria uma Strong Lager vamos lá comparando primeiro as duas a Budweiser a República Tcheca e a que é importada para o Brasil que vem com o nome de Tcheca visualmente muito parecidas no aroma percebemos aqui esse aroma esse frescor típico da cerveja Pilsen Tcheca que é do lúpulo tcheco intenso aqui também diferente do que na Pilsen Euro que é onde tinha diferenças aqui não o aroma está muito parecido na boca da minha cerveja apesar de ser do estilo Pilsen é uma boi é o Pilsen do jeitão que é feito na República Tcheca tem um amargor tem também um pouco de sabor maltado ela tem presença ela tem corpo não é uma Pilsen extremamente leve a Tcheca também segue a mesma linha a gente percebe que tem um pouco menos de corpo e ela tem uma leve acidez pode ser uma oxidação aqui vou fazer deixar a mesma perguntinha quero que vocês participem por gentileza que é a mesma questão da Pilsen Euro será que essa cerveja essa diferença essa leve diferença no sabor é devido a importação ou essa leve diferença no sabor é uma formulação que eles fazem ah não mercado brasileiro vamos fazer uma fórmula diferente e vai essa aqui fica aí a pergunta o que é processo de importação que ela dá essa leve diferença ou ou é a formulação lembrando que a Pilsen Euro a diferença era gigantesca aqui elas estão muito próximas Budweiser escura uma novidade que eu descobri somente lá e não vem pro Brasil leve aroma de chocolate chocolate não é aquele torrado que a gente normalmente encontra em cervejas escuras e sim chocolate chivart spier de primeira linha gostinho no final também fica estorrado lembrando chocolate ao leite não é aquele como se pega uma porter inglesa que é muito aroma de torrefação ou uma stout que é aroma de chocolate amargo café essa aqui aroma de chocolate chocolate ao leite na boca muito gostosa eu lembro que quando eu tomei lá eu fiquei surpreendido com a cerveja continua mesmo depois da viagem está aqui continua muito boa e essa aqui eu não provei ainda que é Bud uma cerveja que eles colocam aqui só com uma cerveja especial e ela tem 7.5 teor alcoólico diferente das outras que ela é 5% e essa aqui 4.7 coloração dourada pouca formação de espuma brilhante não tem aquele aroma de lúpulo como tem as anteriores quase sem aroma ela lembra um pouquinho de algo químico como verniz no gosto aí sim um pouco mais de dulçor e mais corpo pessoal até aqui uma dica para visitar a gente vai visitar de novo essa cervejaria esse ano em setembro deixo aqui o e-mail para quem tiver interesse nas viagens que a gente promove lembrando que em maio vai ser Bélgica Holanda em setembro de novo República Tcheca e Sul da Alemanha fica a dica tanto para visitar como para provar essas cervejas uma pena que essas duas não vem para cá principalmente essa a diferença entre elas parecidas muito próximas o nome muda que é Tchekvar que vem para o Brasil Budweiser lá da República Tcheca lá na Europa e a perguntinha é a seguinte uma perguntinha polêmica qual você prefere a Budweiser Tcheca ou a Budweiser americana muito obrigado e até o próximo programa e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri